Fala aí galera, beleza? Jabutama Chira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje gente, estou aqui pra trazer gameplays com a Vapor XKG Porque mano, na minha live muita gente pediu pra me trazer aqui gameplays com a Vapor XKG Mostrar a classe dela E eu vejo que muita pouca gente usa ela Então cara, eu recomendo muito que vocês usem ela Porque ela tá muito forte E fazia muito tempo que eu não usava ela Então tipo, quando eu comecei a usar ela aí pra gravar Cara, ela tá muito forte Eu recomendo demais essa arma pra vocês E essa classe também Que foi a classe que eu usei nas gameplays Que vocês vão ver a seguir Copinha aí se vocês quiserem Se vocês quiserem, coloquei coronha, carregadores rápidos Alto cadência e alto calibre É uma arma muito boa Tipo uma assalt sub também Porque ela tem coronha Tem bastante mobilidade E é isso aí gente, espero que vocês gostem das gameplays Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal se você for novo E também seguir meu tweet, cara Segue meu tweet lá que é muito importante, beleza? Então é isso, fiquem com as gameplays E falou! Sinceramente, toda partida que eu entro Eu não vejo ninguém usando essa arma aqui Então, cara Passou na minha cabeça Por que não gravar umas partidas de Vapor XKG pra mostrar pra vocês, né? Porque se muita gente usasse ela Nossa, resistência Não vai fugir não Ai, só agora Só as vezes eu erro muita bala E eu acho que não é necessário de colocar a mira nela Porque eu, tipo assim Quanto mais você se acostumar com a mira dela Padrãozinha Você tem alguma coisa pra colocar mais Entendeu, gente? Você vai ter um espaço livre E é muito bom vocês treinarem assim, ó Com Com a mira padrão delas Recomendo vocês treinarem bastante Porque vale a pena, tá? Eu vi esse cara Eu vi esse cara Vai dar ruim, vai dar ruim É, não deu ruim, não Nossa, como é bom, velho Como é bom esse negócio Não, não vai dar não Não vai rolar É muito nego aqui Olha Nossa, esqueci de trocar meus streaks Pra pegar coisa alta Tipo Hellstorm Oia Ah não, 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 não Não, não Ah Essa arma aqui não é muito bom Vocês treinarem de longe Muita gente pediu pra mim trazer gameplays assim De vapor também Nas lives Fica pedindo classe e tal Uma classe muito boa Que eu gosto de usar É essa aqui, mano Que eu mostrei pra vocês Nossa, eu fui tentar sair um pouquinho Da 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 Do mapa ali Mas não deu certo não Os caras foram espertos pra caramba O bom é que se uma arma tem coronha pra colocar É uma arma que eu vou gostar bastante Porque como eu rusho bastante Eu preciso ter uma movimentação Mais rápida Enquanto eu miro Enquanto eu atiro Enquanto eu pulo Então o coronha ajuda muito vocês Nessa parte Entendeu Pintando alvos Cadê a galera Eu vi esse cara Eu vi esse cara Calma Calma Ai, tá ali né O safadão Help a eu Por favor, mano Ê Manos Ah, o cara tava com a certinha Granada Tinha outro cara ali E aí complicou a minha vida Nossa, no limite Aí ó, gente Nossa, como eu tenho raiva disso É tipo, pouca raiva não É muita raiva desse carrinho aí É a pior coisa que eu Já vi na minha vida Como que esse negócio pode ser tão chato E só querer focar eu Toma esse headshot aí, ô Profeta Só mais um headshot aí Ah, olha os caras campeirando lá Olha os caras campeirando lá Como é que é Legal Nossa, vou acostumar com essa mira aqui, gente Na hora que eu pegar a mira dessa arma, velho Acostumar Igual acostumei da Spitfire Aí vai ser GG demais Porque eu tô vendo que essa arma aqui Cara Fazia tempo que eu não jogava com ela E agora que eu peguei ela na mão Meu amigo, parece que Me apaixonei Me apaixonei Juro, juro, juro Me apaixonei Por essa arma linda E gostosa de usar Eu vou ficar aqui por enquanto Não, tem um cara por aqui Só vou tomar cuidado E se aparecer pelas costas Eu vou ficar bem triste Opa Os caras foram tudo pelo meio ali, gente Não tem nem como passar ali, velho O cara coloca arame E aí, tem de onde? Ah, ali a assistência Mas é Tava indo mal pro lado errado, meu querido Nós já flipamos lá do outro lado Vamos correr pra lá Bora, 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 japa Bora Deixa eu ir pra cá Deixa eu ir pra cá Porque tem muito cara ali, ó Deixa eu vazar daqui Senão vai dar ruim demais Não vou ter proteção nenhuma ali Agora eu vou rushar Ah lá Ah lá esse carrinho Sorte que eu consegui Me esconder aqui Muito top Calma, gente Ai, ai, ai Ai, ai Muito obrigado O cara me rilou na hora certa, velho Meu Deus Ser inimigo do bem Nossa, pegou um desenho humano Olha o cara ali Eu mato 38 barra 4 Gente, cara Vocês tão vendo que essa arma tá muito forte Então é isso aí, gente Vamos que vamos pra próxima partida E quando eu achar Aí eu volto Vamos lá, gente Estamos aqui no mapa Arsenal dessa vez Ih, galera Vou tentar rushar, tá Vou rushar bastante Porque eu sou vida louca mesmo E eu quero rushar Para matar todo mundo O mais rápido que eu posso Porque Ah, mas aí Se eu for rushar Para ficar morrendo desse jeito Aí não dá não Aí eu vou ficar triste Bora, gente Só que tipo Se eu for rushar Eu não vou poder ficar morrendo Porque aí Se eu ficar morrendo toda hora Nossa, conseguiu matar Esse ali Tocar essa bomba Na minha cabeça Bora, bora Meu time não rusha Beleza O cara de cordite Tinha outro cara atrás dele Aí cagou comigo Ah, mas é Não, me deixa com raiva não Por favor Bora Rápido Rápido Passamos à frente Noma de inimigo Ah, velho Não, 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 não Eles se foram Deu assistência Já tá valendo Bora, galera Bora, galera Nossa senhora Quanto cara ali Ah, você tá zoando, cara Nossa, se eu tivesse morrido ali Errou Na verdade o cara não errou, né Fala que vai flipar Fala que vai flipar Por favor Fala que eu fiz a coisa certa Fiz a coisa errada Porque o spawn desse ainda Tá lá do outro lado Mas não dá nada não Porque a gente vai dar um jeito Olha Olha Tá, tem cara aqui na direita Eu só dei aquela agachada Porque eu sabia que tinha outro cara ali Quer ver que vai vir dois caras Granada de luz, eu sabia Ah, não, 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 não Ai, ai, sai, sai, sai Ah, se ferrou, trouxa Beleza, tomei dano ali Não sei da onde Caraca, gente, e agora? Ah Nice Nice Quer ver que eu vou ruxar Safadão Ai, caramba Tem um lan aqui, ó Tem dois caras aqui Tem mais um cara aqui Que eu que vou matar Não rouba a minha kill Ele tava ali camperando, gente Achei que ele tava por fora Ai, trollou, hein Trollou com a minha cara Trollei Tem uns manos usando Ah, sai fora Ou pior que essa vape Ela tá bem precisa, gente Eu achei que ela Parece que ela tremia mais antes Mas agora Nossa, me deu um headshot maravilhoso Parabéns pelo seu Kickscope aí, cara Jogou demais Acho que ela tremia mais Antigamente Agora ela Tá mais estável A mira dela Só dei um jumpzinho Porque achei que o cara Ia vir atrás de mim aqui Cadê? Tem um cara por aqui Oxa Achei que tinha Ah, não deu nem tempo Pra se esconder, gente Na moral Na moral Tô trolando agora É só manter já Patama de giro Só você manter E galera Quero pedir pra vocês Deixarem o like Mas não se esqueçam De deixar o like no vídeo Porque eu Mano, vocês deixando o like Ajuda muito na divulgação Do vídeo Na divulgação do canal Então É muito importante Muito importante Que vocês deixam o like Nossa, eu acertei essa bala Eu jurei, cara Eu jurei que acertei essa bala Mas falou que eu não acertei Mas tudo bem Aham, tá Tá bom Eu sei que vai ter muito cara aqui Ah, meu Deus Pareceu outro Vai parecer outro Eu tô jogando mal demais Não Não Nunca faça isso, galera Quando você vê que o respaldo Ele tá ali Se ficar pulando Igual um vagabundo Em cima deles Vai dar muito 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 ruim Ó, você tem que jogar assim Na cautela Você vai de boa Aí você vem aqui Dá uma eslizada Aí vai ter cara ali Você já pode saber Porque tem muito de caveira ali E quando tem caveira Você sabe que alguém morreu Ó, tem cara Ah, mano Vai camperar de novo Ah, gente Esse respaldo Tá atirando com a minha cara Esse respaldo Tá atirando com a minha cara Vem agora então Seu filho da mãe Vai faltar seis kills Vou ruxar Olha o cachorrão aqui Aham, tá Meu, meu É nóis Mano, então foi esse o vídeo Gente, espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar aquele like Se caso for novo Se inscreva no canal E também não se esqueça De seguir meu tweet Que vai estar passando no final Aí do vídeo, beleza Então vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo E fui